vai ser basicamente os cenários que nós vamos fazer em 3D ou aqueles cenários que nós tivemos a fazer aqui nesta fase dos ambientes design basicamente dos espaços do filme Vamos pegar nesses top-down maps individualmente e vamos fazer cada um, cada cenário em 3D Para quê? Caso nós queiramos fazer um plano de certa forma, de certo ângulo nós termos já não só a cena mental que nós conhecemos o cenário em termos de memória etc mas também para depois se nós precisarmos de algum ângulo assim mais desafiante nós podemos ir ao 3D, tirar a referência e basicamente desenhar por cima quase basicamente acho que é isso, é super importante por causa disso Vamos começar com a vista de cima, vamos fazer a cena mais ou menos do tamanho que nós queremos temos que começar por fazer aqui, aqui seria um prédio Pronto, isto é a parte exterior, é basicamente o contorno do cenário Agora, mais coisas importantes aqui deste cenário seria aqui esta porta um dos focos aí do cenário, esta porta que vai dar aqui para dentro Aqui é o café, como vocês devem saber, são basicamente dois cenários nu Portanto, temos aqui a tal porta como eu disse, isto tem que estar muito coisado Temos os caixotes de lixo, isso já fazemos em perspectiva Temos também os postes e isto vai, temos que apressar, etc Isto são focos importantes, a cena da luz, de onde vem a luz, lá está aquilo que eu estava a dizer Já, fixe, pronto, estão a ver, estamos a ficar com um espaço assim fixe, é isto mesmo Vamos só meter aqui uma skydome para colocarmos aqui uma luz Para cima, pronto Portanto, aqui teríamos o carro, também podemos importar uma cena Claro que não vou fazer um carro em 3D, não há tempo para isso Portanto, também temos objetos de tipo de referência, podemos pôr aqui perfeitamente um carro Só, só mesmo de referência, exato ser isto Podemos até chegar aqui, dar um extrude Portanto, a porta ferimos, passamos aqui, talvez podemos tentar Baixamos, fazer mais um de grau, puxamos para a frente Um telhadinho aqui, mini Está fixe, vamos fazer um poste pelo membro de eletricidade, depois duplicamos E assim já dá para perceber, pronto, vão ver, não é? Vão ver a ideia, mais ou menos Fazemos um extrude aqui Não posso estar a bloquear a luz, não é? Isto vai estar, literalmente, aqui uma luz, tipo, fisicamente Metemos aqui o poste do leite Tudo à volta com vidros e tinha que ter uma abertura, portanto, abriríamos tipo aqui, por exemplo Assim Vemos aqui o buraco Vemos aqui o buraco Ok, agora fizemos aqui um CTRL D, que é para pôrmos aqui a forma do telefone mais ou menos Podemos copiar este até ser aqui um bocadinho mais prático Se quisermos alterar aqui as coisas, tipo, alterar a orientação, está feita, é só chegar aqui a alterar Mas não é como o 2D que temos que desenhar tudo outra vez Por isso é que isto é bom Já temos aqui o meio, exatamente, pronto Vamos ter que substituir as lâmpadas todas outra vez Viramos Viramos Ao pé do carro Também é interessante pôr as luzes ao pé dos elementos principais, né? Tipo ao pé do carro, ao pé do... Elementos que sejam interessantes para a narrativa Acho que ele no geral, tipo, em termos de proporções etc, está a ficar fixe, está a ficar parecido com a cena que tinha idealizado Agora eu acho que o que falta é principalmente Para já fazer as caldas, que já temos aqui o nosso boneco Já conseguimos fazer as caldas, portanto isso é bom Entretanto já importei, não fui eu que fiz Atenção Aqui, tanto o boneco como o carro, eu fui buscar modelos de maia que estão disponíveis online Tipo gratuitamente de outros artistas que tiveram esse trabalho E eu fui buscar só então para esta fase Em vez de termos este carro assim, tipo, todo... Portanto agora eu acho que é dar fixe nas proporções Só corrigir as proporções entre as coisas, as relações entre as coisas, os tamanhos etc E as luzes também, que entretanto não vi assim muito... Fizemos alguma coisa assim muito rápida, mas se nós demos um render ainda está meio estranho Portanto, não sei até que ponto é... Como é que vamos fazer essa parte das luzes? Porque ainda é uma coisa que demora bastante tempo Vamos ver, vamos tentar o nosso melhor Tem bastantes, tipo, lojas etc Nós podemos tentar fazer assim Algumas, mas todas, vamos ver Entretanto, acho que as luzes até estão mais ou menos Uma altura fixe, desculpa, não há uma distância Uma altura fixe Que a cabine talvez esteja um bocadinho Pequena demais Mas é ó, tipo, gradeamento Fazemos uma cena deste género Que é para fazermos tipo para as reapers da cena As graças costumam ter aqui e aqui em cima, né? Ok, assim já aparece muito mais uma graça, pronto Mas pronto, vão ver Já conseguimos ter aqui a ideia das sombras Conseguimos ter ideia Dessas coisas todas Isto vai dar uma ajuda de caraças mesmo Portanto, vamos novamente pôr aqui as lojas E vamos aqui a nossa referência E vamos tentar modelar assim um bocado à vista Portanto, vamos modelar aqui o passeio Esta parte Como vocês podem mesmo mudar Vou modelar aqui a partir destas Estas três principalmente Esta, esta e este Este estilo mais americanizado Deixamos aqui, damos um connect Fecho Temos aqui pebbles também Só para termos aquelas reentrances etc Dá-lá outra hora Se bem que temos que nos lembrar sempre que isto não é para Um filme final nem nada Para nada final é só uma cena Um objeto de estudo quase Portanto E dar agora o connect Não sei o nome em especifico Agora podemos chegar aqui e dar um bevel Para fazer as reentrances Pronto, temos aqui um segmento Asecionamos as maiores E colocamos por fora aí ó Vamos fazer isso Damos um extrude Pronto Assim já temos talvez Já temos aqui uma perspectiva fixe Que depois dá para perceber Os volumes das coisas Pronto. Pronto, pescamos aqui e alteramos Pescamos aqui e alteramos Ok, agora está tudo Damos aqui um bevel 0,75 meto e me adit Pronto, está a ver não é? Pronto agora é só chegarmos aqui e puxarmos, damos um extrude outra vez depois para o outro lado é só duplicar e agora duplicamos duplicamos e colocamos aqui uma questão de chegarmos aqui aos vértices puxar para cima imagino uma cena destas já podemos chegar aqui e dar um extrude dentro basicamente é isso vamos chegar para aqui espero que vocês tenham curtido eu em geral acho que este está a funcionar bem acho que as cenas estão todas a funcionar muito bem e acho que isso é isso é fixe, isso é o mais importante de tudo e aí e aí e aí tchau 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 tchau